Já está aqui com a gente o Dídimo de Castro. Olá Dídimo, bom dia, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Vamos começar falando de amistosos? Vamos lá. Bola na rede. No Mané Garrincha, o campeão brasileiro cruzeiro só empatou com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O brasileiro Alex Teixeira recebeu livre dentro da área e chutou forte. 1x0 Shakhtar. O time mineiro buscou empate no segundo tempo com o garoto Júnior. O Shakhtar, equipe mais brasileira da Europa, com 13 jogadores do país no elenco, encerrou o tour de amistosos no país com uma vitória, dois empates e duas derrotas. E no sábado, o Corinthians venceu o amistoso internacional contra o Corinthians Casuals, xará inglês que inspirou o nome do clube brasileiro. O primeiro gol foi de Danilo. Ele chutou cruzado, a bola desviou no zagueiro e enganou o goleiro inglês. No finalzinho, o Luciano fez outros dois gols no Itaquerão. Final, Corinthians brasileiro 3, Corinthians inglês 0. Falar em Corinthians, né? Maré tá boa pro Corinthians. Ontem, no Pacaembu, o Corinthians ganhou o nono título da Copinha, marcando 1x0. Botafogo e Ribeirão Preto perdeu. O Botafogo de Ribeirão Preto deu trabalho. Logo no primeiro tempo, teve essa cobrança de falta. A bola bateu na trave e, por pouco, o Túlio Souza não marcou no rebote. Foram muitos sustos para os dois times. Com o mesmo que é bom, nada. Até que veio o segundo tempo e, aos 26 minutos, o meio-campista Maicon arriscou. O goleiro Tales deixou a bola passar, abrindo o placar para o Corinthians. O Botafogo tentou reagir, mas não conseguiu virar o jogo. A partida terminou em 1x0, para a felicidade dos 35 mil corintianos que lotaram o estádio do Pacaembu. Parabéns, Esporte Mãe, Corinthians! Nono na vez, né? Só dá Corinthians na Copinha. É, e vai bem a categoria de base do Corinthians, porque ganhou o Campeonato Paulista, ganhou o Campeonato Brasileiro, agora ganhou a Copinha. Então, é uma base boa da equipe do Parque São Jorge. E teve amistoso nesse final de semana aqui em Teresina, não é, Dias? River e Piauizão, os dois times piauiense na Copa do Nordeste. Estádio Albertão. Em campo, o campeão do estado, River Atlético Clube, e o vice-campeão piauiense, Piauí Esporte Clube. Rivalidade posta em campo, servindo de preparação para a Copa do Nordeste. Querendo mostrar trabalho para os seus treinadores, os dois times foram à luta, e o River se deu bem. Mostrando o maior volume de jogo, venceu a equipe do Piauí. 30 minutos, e a bola balança no Albertão. Bola cruzada da direita, para Lucas. 19 anos de idade, filho do grande artilheiro Sima, meter a cabeça na bola, com estilo, e fazer. River 1, Piauí 0. Minutos depois, aos 33, de novo, bola da direita para Fabinho, que havia acabado de entrar, chegar e fazer. 2 a 0 para o River, em cima do Piauí. E aos 44 minutos, Juan do River, aproveita a chance dentro da área, e coloca a bola no fundo do barbante. Juan, River 3, Piauí Esporte Clube 0, placar final. É, DNA de craque aí, né? Pois é, está pintando aí o novo Sima, esperamos que dê certo, né? E o River joga quarta-feira à tarde em autos, e viaja segunda-feira para João Pessoa, onde enfrenta o Botafogo, no dia 3 de fevereiro. O goleiro, né? O goleiro se machucou, né? Esse amistoso saiu com o pé. É, o Dalton sofreu uma contusão no pé direito, está fora dos primeiros jogos da equipe riverina na Copa do Nordeste.